Foi pintado com pintura cinza, escuro, metálico, né? Mas nada que comprometa o funcionamento desse receiver. Tá com essa marca aqui de dedo? É porque eu apoiei com a palma da mão. Mas você vê que todos os caracteres estão inteiros. Pra vocês verem como está o fundo. Bem conservado. A maioria que eu vi aqui no Mercado Livre tá oxidado aqui embaixo. Vocês vêem que não tem nenhuma oxidação. A parte de trás, traseiro, tá intacto. Vocês vão agora assistir um segundo vídeo referente a teste potência. Olá pessoal. Novamente aqui. Agora eu estou fazendo o teste. O meu teste aqui com o osciloscópio. Ok? Deixa eu virar aqui. Eu estou aplicando aqui um sinal de 60 Hz. abrindo o retorno aqui. Para vocês ouvirem. Aqui. Minha caixa de som lá. Minha caixa de som lá. No outro canal está aplicado a resistência. Aquela famosa resistência de chuveiro. Exato. Oito ohmos ali a minha carga. Capturando no osciloscópio. Vou gravar aqui. Deixa eu gravar aqui. Flash atrapalha um pouquinho só. Mas vamos lá. Meu grave. Treze. No zero. O grave no flat. Treze e meio. Tá? Treze e meio. É o meu flat. O volume todo alto. Vamos ver aonde começa a cristal onda. Ele começa a abrir. Essa onda. Em. É. A partir. Do. Da posição cinco. Do. Do best. Até a posição quatro mais. Vai tranquilamente. Com a voltagem de. Quinze volts. É. A potência real. Desse aparelho. No. Audiorama. Vinte e cinco. Watts. Por canal. Ou seja. Se eu colocar. Esse. Bass. No. Zero. Ok. Eu. Tenho. Treze e meio. Para eu. Ter. Catorze volts. Aqui. A partir. Do. Level. Bass. A partir. Do. Dois. Mais. Do best. Eu. Tenho. Quatorze. Eu. Já sei. Que. Está dando. Vinte e cinco. Tá. Então. Subindo. Até. Mais. Quatro. É. Meu. Máximo. De grave. Sem distorcer. Quinze volts. Sem. Critar. Onda. Quinze e meio. Eu. Obtenho. Então. Multiplica aí. Pessoal. Quinze e meio. Por. Quinze e meio. Divide. Por. Oito. É. Essa. Potência. Que. Saindo. Eu. Sei. Que. Dezesseis volts. Seria. Trinta e dois. Tá. Dando. Praticamente. Trinta. Trinta. Mais. Trinta e dois. Tá. Dando. Praticamente. É. Eu. Tô. Tendo. Um. Ganho. Aqui. De 40%. Em cima. Do. Bess. Sem. Distorcer. Tem. Outros. Aparelhos. Gradiente. A partir. Do. 3. Começa. A partir. Saturar. Esse. A partir. Mais. 4. Ok. Pessoal. Eu. Fiz. Aferir. Aqui. Primeiro. Tá. Dando. Seguro. 15.5. Tá. Eu. Estou. Obtendo. O. Meu. Deixa. Dar. Um. Foquinho. 15.5. É. O. Máximo. Que. Eu. Estou. Obtendo. Sem. Critar. Onda. Vamos. Fazer. Esse. Mesmo. Teste. No. Outro. No. Canal. Continuando. Aqui. Nossa. Vídeo. Aula. Aferição. Já. Tenho. Lá. Também. Lá. Dentro. Quinze. Meio. Ok. Tá. Muito. Bom. A. Resposta. É. O. Máximo. Que. Obtenho. Sem. Critar. Onda. Se. Eu. Aumentar. Esse. Grave. Como. A maioria. Faz. Que. Eu. Aconselho. Ele. Ele. Dá. Um. Mais. É. Do. Projeto. Original. Desse. Receiver. Dando. Dezoito. Volts. Na. Saída. Ele. Dá. Um. Pouco. Mais. Quarenta. Wots. No. Pouco. Pouco. A partir. Daí. É. Prejudicial. Tá. Então. Aparelho. Está. Bom. Tá. Tendo. Um. Aquecimento. Regular. Tanto. É. Tô. Com. Aquecimento. Normal. Os. Transistros. Saída. São. Os. Originais. RCA. 3055. Ok. É. Um. Senhor. Aparelho. Os. Senhores. Adquirir. Esse. Aparelho. Vai ter. Um. Equipamento. Ainda. Para. Passar. Para. O. Seu. Filho. Seu. Neto. Ok. Ainda. Sabendo. Que. Ele. Chegou. A. Trinta e. Cinco. Anos. Ser. Fabricado. Foi. Substituído. Todos. Capacitores. E. Quem. Sabe. Daqui. A. Trinta e. Cinco. Anos. Ainda. Ele. Pode. No. Futuro. Ainda. Contar. Uma. História. do gradiente, é uma boa oportunidade e sabendo que ele está todo revisado e ainda está com garantia, vai pegar um equipamento de segunda mão mas na garantia de seis meses a G Informática Eletrônica do Som Vintage ao Notebook, agradece a sua visualização muito obrigado